Olha essa novidade, rua asfaltada, rua tranquila. Casa primeira locação, novinha, pronta pra morar, financiamento bancário. Olha, portão de garagem, vaga de carro. Quintal amplo, vista eterna pro verde. Local maravilhoso, tranquilo. Olha o tamanho desse quintal. Dá pra fazer uma bela área de lazer, ou o que você imaginar. Casa toda de laje. Aceito minha casa, minha vida. Essa de esquina não é a que tá mais em conta. Mas nós temos as casas a partir de 140 mil. Por dentro é igualzinha, nesse estilo. Todas com vaga de carro. São dois quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. O segundo quarto. Banheiro. Área de serviço. Eu vou apertar a pausa aqui pra poder abrir. Vou repetir o banheiro aqui, pra você dar uma olhadinha por dentro. Ó, instalação elétrica, iluminação natural, ventilação. Todo o acabamento. Essa aqui é a área de serviço. Área pra máquina de lavar. Um registro. Iluminação. Área coberta. Aqui na área da cozinha, na área molhada. Tu vê que é toda cheia de detalhes, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.